Bom, dando sequência, tá bom na aula passada, dado o conjunto B, o conjunto 0-1, enfim, o conjunto intervalo, né, 0-1, mostra que o SUP de B, mostra que o SUP de B não pertence a B, tá, observe, SUP de B é 1, prova, então, note que qualquer elemento de B é menor ou igual que 1 para todo o X em B, dado um Y positivo, devemos encontrar um X em B, tal que, ó, mas se você ver isso aqui, vamos ver aqui graficamente, ó, graficamente, ó, aqui tá o intervalo 0-1, né, aqui, vamos pegar um X qualquer aqui, tá, se eu pegar o SUP e retirar qualquer, dado um Y positivo, né, qualquer coisa positiva, digamos que aqui tá o 1-Y, então vai sempre existir alguém aqui entre eles, certo, de sorte que esse alguém aqui, esse X aqui, é maior do que o 1-Y. Resumindo, você encontrou um X em B, tal que esse X em B é maior do que o 1-Y. Então, podemos considerar, no caso, a média aritmética entre 1-Y e 1, né, de sorte que a média é essa, onde a média aritmética desses caras, que é esse, né, é isso daqui. O que mostra, então, que B, que 1 é o supremo de B, ou seja, e que ele não pertence ao conjunto B, tá. Observações. Se o SUP de A pertence A, chama esse SUP de máximo do conjunto. E se o ínfimo de A pertence A, chama esse ínfimo de mínimo do conjunto. Tá. Pergunta-se, todo conjunto tem máximo? Resposta não. Todo conjunto tem mínimo? Resposta não. Todo conjunto tem supremo? Todo conjunto tem ínfimo? Todo conjunto é limitado superiormente? Todo conjunto é limitado inferiormente? Todas as respostas são negativas, tá bom? Definição. Se um corpo ordenado K, todo conjunto limitado superiormente, tem supremos, direitos, dizemos que K é completo. Axiomas de Dedequim. Existe um e somente um corpo completo, chamado de corpo dos números reais, tá. Exemplo. E esse exemplo deixaremos para a próxima aula. Vamos continuar. Considere que um corpo, tá. É o quê? Se A, o conjunto do X, é que isso é Q, né? Então, que X ao quadrado não é menor que 2, né? Com X positivo, né? Demonstre que A não tem supremo em Q, tá. Bom, esse raciocínio está em diversos livros, tá bom? Deixa esse exemplo como uma questão, um exercício para vocês tentarem, tá certo? Aqui tem algumas ideias da prova, tá. Então, tem uma olhadinha nesse rascunho, dê uma olhadinha nessa prova. Então, pesquisem e eu vou colocar até lá no Classroom, né? Para vocês fazerem esse exemplo como uma atividade, certo? Bom, para fechar aí, vejamos um outro exercício, né? Mostre que se M não é limitado superiormente, né? Quer dizer, demonstre que M não é limitado superiormente, né? Vamos ver aqui a ideia da prova, né? Suponhamos, por absurdo que M é limitado superiormente, né? Logo, existe algum B real, tal que B é o sup de N. Então, B-1 não é cota superior de N. Porque se B é o sup, ele é a menor das cota superiores, né? Então, o B-1 deixaria de ser cota. Isto é, para todo N natural. Como B-1 é menor do que N para todo N do conjunto, né? Mas isso aqui vai implicar que B é menor do que N mais 1. B é menor do que N mais 1. Portanto, B não é uma cota superior de N. Se B não é uma cota superior de N, então, o que a gente supôs não é verdade. A gente supôs que B é limitado superiormente, né? E aí que Bzinho é uma cota superior, né? E a gente verifica que B não é uma cota superior de N. Bom, na próxima aula, começaremos com a aula de sequências, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.